Quando era só um menino Eu aprendi a viver Ao ver meu pai lutando Firme trabalhando E sempre me ensinando A crescer Seu exemplo foi Uma rocha Que ficou Em meu ser Meu pensar A personalidade A integridade Deixou pecados Pra seguir e andar E quando fala do céu Quando fala de Cristo Há uma glória em seu olhar Que consegue iluminar As janelas do meu ser Quando fala da família Da jornada de sua vida Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Pelo amor e meu viver O tempo foi se passando O tempo foi se passando Eu quis me aventurar Eu quis me aventurar E as luzes excitantes Eu busquei Várias vozes em meus ouvintes Tentaram Tentaram ensinar-me Arrondirem 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 Quando fala do céu Quando fala de Cristo Arrondirem Seguindo Arrondirem 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 Quem ela É-se um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver Amém